O CONTRAN divulgou na semana passada um novo cronograma para a adoção das placas do Mercosul no país. Aqui no estado, o prazo é até 31 deste mês. Mas será que Santa Catarina está preparada para atender essa nova determinação? Até 2024, todos os veículos fabricados no Brasil terão uma placa como esta, do padrão Mercosul. A sequência será de três letras, um número, uma letra e dois números, além da referência ao país e um QR Code. Essa placa tem um rastreamento muito maior desde o seu nascimento até o seu descarte final. Ela ajuda a fiscalização pelos órgãos de fiscalização, ela inibe fraudes, ela inibe clonagens. A última alteração no modelo da nova placa ocorreu há menos de um mês, com a retirada da obrigatoriedade do lacre e as bandeiras do estado e município. No início da semana, veio a mudança no prazo para adequação da norma. Em breve, todo este maquinário ficará obsoleto. A nova resolução, até agora estipulada para o dia 31 de dezembro, exige uma série de mudanças em todo o processo de fabricação de placas. Além de altos investimentos, os empresários agora reclamam. É da dor de cabeça. Sidney trabalha no ramo há 16 anos e aguarda há quatro meses a portaria do Denatran, que autoriza o credenciamento da sua fábrica. Isso não se deu ainda e não foi possível, por causa da própria inércia que o Denatran tem, a dificuldade de material humano que ele tem, de poder analisar com mais celeridade os processos. Isso, de certa forma, é até um desrespeito com o empresário. Até agora, apenas três empresas estão aguardando o processo, número insuficiente para atender a demanda. A falta de matéria-prima também preocupa. Eu tenho um fornecedor que me garante que tem matéria-prima para me entregar dia 20. Ou seja, se eu receber essa matéria dia 20, eu já vou ter um prazo curto para botar em produção, para formar estoque. O sistema do Denatran Santa Catarina já está apto à mudança, mas nem a direção atual acredita em condições ideais de implementação até o fim deste mês. Até porque seria um pouco tenebroso implementar esse processo bem no final do ano, no momento de férias, no momento em que as pessoas estão preocupadas em viajar, preocupadas em descansar.